Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou com uma carta Tante surpresa, tão rude, nem sei como fui chegar Lendo em galope unido, no seu sobrescrito, eu reconheci A mesma carigrafia que me disse um dia, estou farto de ti Porém, não tive coragem de abrir a mensagem Porque na incerteza, Deus meditava e dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando, mas que em tua carta queimei Para não sobrevá, porém, não tive coragem E abrir a mensagem, porque na incerteza Meditava e dizia, será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha ou mentira risonha Uma carta nos traz E assim pensando, mas que em tua carta queimei Para não sofrer mais